Música Este é um boletim La Prece gravado dos estúdios da BMF Bovespa. Quinta-feira, dia 8 de março de 2012. Mercados animados com acordo do governo grego com a maioria dos credores privados. E também com decisões de política monetária lá na zona do euro, o Banco Central Europeu e também o Banco Central da Inglaterra que mantiveram os juros básicos. As bolsas no exterior tiveram ganhos e o Ibovespa acompanhou com alta de 1,35% aos 66.908 pontos e giro financeiro do dia de 7,6 bilhões de reais. Aqui no Brasil ainda repercutiu muito a decisão do Copom de ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reduziu a taxa básica de juros no país em 0,75 ponto percentual para uma taxa de 9,75% ao ano. Os juros futuros apresentaram uma queda acentuada. Na projeção para janeiro do ano que vem, a queda foi de 2,70%. Juros futuros projetados em 8,66% ao ano. As ações também tiveram reflexo, aí sentiram essa decisão do Banco Central. Principalmente as ações do setor de varejo. As ações do Pão de Açúcar subiram, foram destaque de alta do Ibovespa, com ganhos de 7,34% papel a R$ 86,25. Ganhos também nas ações de construtoras. Desde ontem, Rossi Residencial com alta de 7,12% papel a R$ 11,73. Destaque de queda para as ações da América Latina Logística. Queda de 2,41% papel a R$ 9,70. Isso, segundo operadores, diante do resultado ruim da empresa no ano passado e também em função de discussões políticas envolvendo a direção da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E o dólar aqui no Brasil, o Banco Central, não entrou no mercado de câmbio, mas mesmo assim o dólar encerrou com valorização. Depois de muita volatilidade ao longo do pregão, dólar pronto interbancário negociado aqui na BMF Bovespa subiu 0,27% cotado a R$ 1,77. E para encerrar, o petróleo WTI. Petróleo WTI negociado na NYMEX, a Bolsa Mercantil de Nova York, nos contratos com vencimento em abril deste ano, subiu 0,39%, barril cotado a R$ 106,58. Você vê aí uma alta maior no aftermarket no pregão eletrônico da NYMEX, a Bolsa Mercantil de Nova York. Saiba como assinar o serviço de boletins La Prece lá no nosso site, www.laprece.tv.br. Você também pode ter acesso a informações de mercados financeiros e de commodities pelas redes sociais, pelo Facebook. É só você acessar a página e curtir La Prece. E também pode nos seguir via Twitter através do arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.